É bem isso, Ademar. A ideia nossa foi de nós estar mudando, voltando, não mudando, voltando com a feira do produtor para o lugar dela, que há dois anos era lá, e o local era, no caso, muito ruim na época, e agora feito um lugar... Não oferecia as melhores condições. Era muito terrível a gente estar lá atendendo o pessoal lá dentro, mas hoje era terrível. Hoje é um espaço que qualquer pessoa gostaria de estar lá vendendo e também chegando para comprar, porque é uma estrutura excelente mesmo, de verdade. Isso. Não, e anteriormente era um espaço aberto e os indígenas se acampavam naquele local e daí sim, aquilo ali virava em precárias condições. Aliás, muitos produtores deixaram de participar da feira do produtor em função dessa situação. Não só pela presença, mas pela sujeirama que se estabeleceu naquele local, não é mesmo, Maurício? Certamente. Muitos produtores deixaram de vir vender os seus produtos por não ter nenhum espaço adequado, o lugar deles, porque os indígenas estavam dormindo no local deles venderem. E também muitos clientes, o pessoal da feira, também deixaram de ir comprar por não ter uma segurança do produto que estavam levando para casa por causa daquela sujeira que tinha lá. Exatamente. Todo tipo de sujeira, inclusive fezes, não é mesmo, secretário Clóvis Neckel? Na verdade, sim, foi um comprometimento que a gente teve com o produtor rural, com as pessoas que consomem o produto e hoje é uma alegria, como disse o Sassete, a gente poder vir anunciar que hoje o espaço, inclusive hoje estamos dando o toque final, hoje cedinho pela parte da manhã, já uma equipe já está fazendo a limpeza geral, já foi feito por parte da Colaf, né? E os demais que estão envolvidos. Mas aqui, da minha parte, eu devo agradecer, né? O prefeito Bonotto, a administração, enfim, também o planejamento que tem se engajado, né? Hoje a feira também vai ter uma nova cara naquele lugar. E sem contar também que o produtor hoje traz um produto de qualidade e também o preço também muito acessível pela... Porque é um... Não tem muito atravessador. Exato. Então, a gente está muito empolgado, muito animado, junto com o Sassete. A Imater também está envolvida, o sindicato. Para justamente nós dar uma nova cara à feira do produtor e logo em seguida também, nessa Sassete, temos para inaugurar a Casa do Agricultor, onde vai ser uma feira constante de muitos produtos de qualidade e produtos orgânicos, né? De uma procedência, né? Inquestionável. Então, é muito bom a gente estar hoje na Lagoa FM falando dessa boa notícia, né? Exatamente. É uma boa notícia, porque agora foi montada uma boa estrutura lá. São vários estandes. São quantos estandes que foram montados lá, Arícia Sassete? São nove estandes que estão montados lá. Nove estandes. Certamente, a gente está um pouco preocupado porque vai faltar espaço. Vai faltar espaço. Por o espaço ser bom, várias famílias já me procuraram também para fazerem parte da feira do produtor. Porque agora vale a pena participar da feira. E daí, aos poucos, a gente está pensando que tem mais uns espaços lá e a gente pode... Aproveitar. Pode estar montando alguma coisa provisoriamente agora. Sim. E depois a gente vai concluir, aos poucos, conforme vai entrando o dinheiro, a gente pode ir até fazendo. Claro. Tanto a ajuda da prefeitura como a própria cooperativa com alguma coisa colaborando para a gente fazer com que todas as pessoas possam ir e vender os seus produtos para também estarem lá na roça produzindo e se mantendo na propriedade, né? Verdade. Eu tive o tempo de visitar alguns produtores no nosso interior e vejo que cada produtor que produz o moranguinho, produz outra hortaliça, é realmente uma empresa que está trabalhando, produzindo, gerando riqueza, né? Aliás, cresceu muito a produção de moranguinho em Lagoa Vermelha. É, eu até estava questionando há tempo atrás e sem contar a qualidade que esses produtores têm oferecido, esses produtos para o consumidor. Então, é muito importante. Quero também, nesse momento, Ademar, aos ouvintes, agradecer também todo o empenho do secretário Éder, que hoje está licenciado, né? É, também a toda a Secretaria da Agricultura, né? Não vou mencionar nomes aqui para mim não pecar, mas todos que participaram, que fazem parte desse grande empreendimento, que hoje vai ser reinaugurado, né? A Feira do Produtor, que é um lugar aconchegante, onde vai ter bastante estacionamento, né? O ambiente está totalmente versátil para aquele momento, para aquela situação. Então, assim, eu agradeço a todos os envolvidos, a Secretaria também de Obras, que também não tem medido esforço para nos ajudar a deixar aquele espaço de forma aconchegante para o nosso povo. Então, tenho a agradecer a todos que não mediram esforço, que estão acompanhando também a própria Colaf, o sindicato que tem buscado organizar os últimos detalhes. E também, acho que já deve ser mencionado também, né? A Arissa Cetinha em seguida, nesses próximos dias, também vai ser inaugurada a Casa do Agricultor, onde vai ser uma novidade muito importante, onde o produto vai estar exposto todos os dias da semana, exceto domingo. Acredito que domingo não vai ser aberto, mas vai ser muito importante o nosso produtor, né? É interessante que nós, lagoenses, tenhamos que ter aquela mentalidade de consumir o produto da nossa terra. Consumir, né? Para nós nos ajudar, porque a partir do momento que nós consumirmos o produto da nossa terra, nós estamos... Não somos bairristas, mas estamos dando oportunidade para o nosso conterrâneo ter mais condições de consumir no mercado local. Então, é tudo uma moeda, né? Uma moeda de troca aí. Não seria somente isso, mas hoje nós temos que focar muito nessa questão do comércio local, porque nós temos produção de qualidade. E nessa Casa do Agricultor, vai ser, ao longo do tempo, ajustado, mas nós vamos ter muitos produtos. Inclusive, se pensa também nessa sete, num café colonial, onde as pessoas possam ir lá degustar o produto da nossa terra, como diz o ditado, fresquinho, né?